Jóias da Nossa Terra João Marcos e Paulo, é isso? Paulo, quanto tempo já que você estoca? Vocês parecem uma dupla sertanejo que já vem aí na estrada há algum tempo? Ah, nós tocou faz uns 10 anos atrás, separamos E agora nós voltamos há pouco tempo, mas graças a Deus estamos seguindo aí Tá certo, você viu o João Marcos, né? Eu não gostei de uma coisa, foi carreirinha Não, carreirinha não É porque tá, né? Mas nós só estamos tipo assim, né? Tem que ir devagar, tem que estar devagar Você percebeu que hoje, hoje no programa Jóias da Nossa Terra É um dia de um reencontro de duplas que separaram há tempos atrás E que hoje estão se renovando, não é isso? Exatamente, verdade E você, vem cá, vamos conversar mais aqui Quantos você tem? Rapaz, eu não lembro Não prefere não dizer, tá bom Casado, solteiro ou tico-tico no fubá? É muito longe Entendeu? Ah, é meio maziadão É coisa maziada Tico-tico no fubá É Tá certo, tá certo Fala pra gente aqui vocês dois assim Eu já sei pelo estilo da música que vocês cantam Mas fala pra gente A dupla certa vez assim que vocês se inspiraram Mato Grosso e Matias E você? Também Também, muito bem Então, vamos fazer o seguinte Vamos deixar de enrolação Porque tem muito cantor pra cantar hoje no programa Com vocês João, Marcos e Paulo Alô, potência Chega lá dentro Vai gostoso cantar pra vocês Pessoal da nossa cidade Tudo olhando pra nossa cara de pé Gostoso demais Bom demais, tá? Vamos lá então Celinho Nosso parceiro que recebeu esse espaço pra gente Um beijo Pra você, Celinho e tua família inteira, tá bom? Tamo junto Pode começar Chega aí Outra história tenho inventado Para estar aqui, aqui a seu lado E nem se dá conta que Faço tudo porque sei Sei que pensa que já não sou mais sincero Sei que pensa que já não tenho vermelho E agora que não estás aqui Me dou conta quanta falta me fez Sei que falei e te peço perdão na melhor forma que eu encontrei Tá abrindo as portas do meu coração e tá sempre esperando você Não há nada para comparar o seu medo vazio que deixas em mim Teus mudando minha vida me fez Te mudando minha vida me fez Me fez o pesão Então agora foi que aprendi E um dia é um século sem ter Alô, padrão Alô, potência É um século sem ter É por isso que eu bebo a minha vida me fez Demorei Demorei pra perceber Demorei pra perceber Quis sentir não sei viver E agora que não sei viver E agora que não sei viver E agora que não sei viver Me dou conta quanta falta me fez Sei que falei e te peço perdão na melhor forma que eu encontrei Tá abrindo as portas do meu coração e tá sempre esperando você Não há nada para comparar o seu medo vazio que deixas em mim Teus mudando minha vida me fez Sessão Então agora foi que aprendi Sei que falei e te peço perdão na melhor forma que eu encontrei Tá abrindo as portas do meu coração e tá sempre esperando você Não há nada para comparar o seu medo vazio que deixas em mim Teus mudando minha vida me fez crescer Só agora foi que aprendi Que um dia é um século sem ti Sem ti O Mato Grosso Matias O Mato Grosso Matias O Jão E já que nós estamos no Mato Grosso Matias Vamos lá O Ítalo pediu pra nós cantar Retrato de Manha Memórias Retrato de Mãe Memórias Depois nós cantar ela Tem Vamos cantar Retrato de Mãe Mas tem tudo um pouco viu Porque Não tem tudo mas tem tudo E já quero E já quero oferecer para todas as mães que já estão aqui presentes né Já que é um pedido do nosso amigo aqui Vamos fazer ela Retrato de Mãe Retrato de Mãe Chico demais Bora lá Meu parceiro Thiago Meu sobrinho também Que está aqui viu Pra quem não sabe Fala o Danas Feira Danas Feira do Sobrinho Sobrinho doido agora Tchau 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 Encontrei no meu guardaço outro dia Uma fotografia e não sabia de quem é Uma dançarina com traves Durante o brilho de uma mulher Uma subvenida de uma sinte Primavera Tinha no verso uma simples intenção Filho do coração Pra você com muito amor Chamei o pai E minha mãe pra perguntar Sabe minha mãe chorar Lágrimas descer e dor Meu pobre pai Me abraçou a sozar Chorei muito ao escutar A história que me contou E do filho não vive Aprecível Como seus pais adentivos Mas vivemos pra te amar A sua mãe toda tarde Foi cantada, ela cantava Ela dançava pra poder Se sustentar Até que um dia Me levantei bem cedinho Foi para o lado de ali Pra me avisar E lá chegando O meu corpo foi ao chão O meu corpo foi ao chão Não pode me esperar O céu chorou Sobre mim caindo E ali foi meu campo santo Pra sua cama Pra sua cama Rezar O meu corpo foi ao chão Até que eles não pediram O pessoal pediu E agora eles não pediram Isso também Memórias É isso aí gente João, Marcos e Paulo E essa estrutura sonora É do DJ Eric Tá aí no rodapé O contato pra shows Tá certo Da dupla em João, Marcos e Paulo E na sequência também O pessoal que quiser Contratar a estrutura sonora DJ Eric Também tá aí no rodapé Chega o assos menino Memórias Pessoal pediu memória Vai lá Pra mim memória Em vez de você Tá tudo com a tela Sua chama na vela Que faz Se apaga Deixou o ar Se volta o passado Remindiu o guardado De um grande seguro Saber uma verdade Que nesse presente Você não está E apaga O sasso Deixou a porta Da frente Encontrada E ainda Tem que ver Com o tempo Ou pensando Que posso Dizer Que a cada manhã É um futuro Incerto Que não Acabra de volta Que elas têm Nessa porta E não É um churro Pra mim Vem 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 Que seja Sonho Vem Eu te quero De qualquer Deito Eu te quero Um Mas enquanto Eu estiver sonhando Esparado Domingo Vem Que o sonho Dos sonhos Mas Vem 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 Toca As mortes E deixou A porta Da frente Encontrada Chegando Sem o tempo O tempo Pensando Que posso Vem Aquecer E a cada Manhã É o futuro Incerto O que vão atrás de volta E ao bater nessa porta Que nunca se for É você Vem, vem, que seja Muito bem E eu te quero de qualquer jeito E eu te cujo Mas enquanto eu estiver sonhando Estar comigo Vem, 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 que seja Muito bem Eu te quero de qualquer jeito E eu te quero Pois enquanto eu estiver sonhando Estar comigo Vem, vem, do sonho, do sonho Mas quem vai viver esse amor Vem, vem, do sonho, do sonho Mas quem vai viver esse amor Vem, vem, do sonho, do sonho Mas quem vai viver esse amor o o e essa festa especialmente pra vocês é um prazer pra gente cantar pra vocês tem um monte de pedido tem boate azul tem jade jaz eu só não quero que venha pra parar de cantar vamos fazer o seguinte Gente, vamos atender dois pedidos, vamos fazer o Boate Azul, frente a frente pro Eric, e vou fazer o Bruno e o Marrone pro Dennis, pode ser? Eu quero ver todo mundo cantando com a gente essa música Boate Azul no refrão, vamos ver se vocês sabem mesmo, já aprenderam? Já aprenderam essa moda? Então vai lá, segura aqui a moda! Aho! A? 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 E quando a noite Vai ser cruzado No canal da aurora Os integrantes Do avião Se foram morrer E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as cordas Fazia de novo Tive que sair Sair de que jeito Vamos sair! Eu vou para onde vou Muito vagamente Viver no que estou Tenho uma boate Aqui das horas tudo Ah! Eu bebi demais E não consigo Lembrar o que é Qual que é o nome Da estrela mulher Acorda com isso E a boate Apoio, a parte O nome da estrela mulher Não consigo Apoio! 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 Matem cao! Tão aboneio! Apoio! 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 E quando a noite Passei o exame No clarão da aróia Os integrantes Na vida do jorna Se foram dormir Você E a dama Estará comigo Pra mim foi embora Fechado das portas Sozinho de novo Tive que sair Quem sabe o sol está bom? Saí de você Para onde? Muito vagamente Lembro que estou Em uma loja Aqui na sombra sul Eu perdi demais E não consigo Lembrar que se quer Qual é o nome Daquela mulher A flor da flor E da tua Se a luz A flor da flor A flor da flor Jornal da jornada do Celinho, esse caboclo gente, que anda fazendo obras aqui em Sertanópolis anda deixando as casas de todas as famílias, obviamente que o contratam, top 10 então se você quer contratar o Celinho pedreiro, pintor, azulejista, enganador e tudo mais, ou seja vai fazer sua reforma Celinho, CR, acabamento vai fazer sua construção, não esquece não CR, Celinho, acabamento, só o telefone anota aí, é 4-3 todo o Brasil, viu? é, pagando bem ele vai até em Minas Gerais, não tem problema não 4-3 é o código 9-9-1-0-7-0-8-7-8 é CR acabamento se move então, vamos de moda mas o moda, o frente a frente o pessoal pediu aí, vai lá, frente a frente Mato Márcio Matias, moda paixão lá, que a moda é boa já falou pra fazer a propaganda é, logo e aí Nós precisamos conversar Decidir o que fazer Se é uma briga de momento Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que me dizer Se me quero vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Olá Se teu amor acabou O que é isso pra mim Mas não me deixe assim Sei Me vou passar Não me dá Não vou sofrer Mas com o tempo eu vou parar E não vou crescer É pior Eu vou me dar Que é verdade Eu vou me dar Eu vou dar em O que eu não posso é ficar esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai ter me exceção Você tem que ver o tempo Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que ver o tempo Se teu amor acabou Deixa pra mim Mas não me deixe assim Sei que vou passar ou não me dá Não vou sofrer Mas com o tempo eu vou parar de enlouquecer É pior dúvida que permita Diz que esta hora deste novo se acabar Que é pra ficar assim prefiro terminar Não me corte a mão não posso te dizer A Deus A Deus A Deus A Deus A Deus A Deus Vamos fazer um cheiro É do meu cara Cadê a Giovana Giovana Vamos fazer um cheiro Giovani Segura o modão Segura o modão O meu gastava mil Saideira Saideira Paulo Obrigado pelo carinho com vocês Pessoal de 1º de maio Locutor da rádio Um abraço Um abraço Especialmente para vocês Beleza Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Jogador do monstrucho Jogador于 nosso Jogador do Londrina Oчас Um abraço Um abraço Um abraço Oriel Viu o som, nosso amigo, esposo, viu o som aí, ó É o pai daquele boneco lá, né? Do nosso jogador, né? Olha aí, tamo de bora lá Vamos de bora, que os meninos querem cantar Vai lá Vai lá Segundo modal Vai lá João Paulo Daniel, modal, apaixonado demais E quem souber, canta com a gente, vai lá Açaíreira nossa, obrigado pelo carinho Beijo Hoje sempre chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra de ser Hoje sempre tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu me enviei pra você Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Toda saída Mais do que fazer Se só da você Se falta você na minha vida Eu perdi Eu perdi Eu perdi Ainda não consegui Você ainda é minha visão Eu perdi 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 E toda a região Meu atende É só você ligar 43991267177 Tá no rodapé da tela aí Beleza? E tem mais Tem mais Limpeza de pisos E impermeabilização Meu amigo e minha amiga É Então já sabe Alex Produto de limpeza O telefone é 43991267177 Daqui a pouquinho a gente volta Com mais um Joias do Nossa Terra Joias do Nossa Terra